Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os personagens que sobreviveriam a um lugar silencioso. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Raio Negro, definitivamente ele sobreviveria facilmente a um lugar silencioso, pois seu poder é literalmente a sua voz poderosíssima, que com o Miserysol Sul ele pode levar uma montanha inteira e por conta disso ele treinou sua vida inteira para controlar e não soltar nenhum tipo de som e não falar. E viver uma vida sem falar, isso já é rotina pra ele, não é um lugar específico. E tem ainda por cima o fato que ele é capaz de voar, logo ele também não faria barulho ao se mexer. Jericó, outro personagem que definitivamente sobreviveria a um lugar silencioso, porque Jericó é mudo, logo ele não vai emitir nenhum tipo de som e nunca atrairia as criaturas. E mesmo que alguma criatura apareça, ele simplesmente pode trocar de corpo com elas. Euclid Hu de Corel A, Zumbi de Zucca. Assim como Raio Negro, Euclid Hu também não pode falar, porque senão ela pode liberar magias poderosas, porque sua voz contém várias magias poderosas, por conta disso ela se comunica com bilhetes. Logo, não falando, ela não atrairia nenhuma das criaturas, apesar de que ela também poderia vaporizá-las com muita facilidade. O Euclid Hu em criou um monte de gamba, apesar dele falar, ele não atrairia as criaturas. Por quê? Porque sua fala é inaudível, porque ele fala pela mente e não é capaz de falar por não ter boca. Corazão de One Piece. A sua fruta basicamente permite que ele elimine qualquer tipo de som. Ele definitivamente cria uma barreira que não emite nenhum som. Logo, não só ele, como qualquer um, poderia estar do lado dele, falar à vontade e as criaturas jamais ouviriam sua voz. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente e dou seu like. Dê sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e deixar o vídeo de like, caso gostem dos meus vídeos. Então, eu sou o Draco, tchau!